O item de número 10, processos números 48500, 0020, 16 de 2011 e 48500, 0025, 18, também de 2011. Recurso administrativo interposto pela WZPAR, Investimentos Limitado, em face do despacho número 1325 de 2014, emitido pela então SGH, Superintendência de Gestão e Estudos Hidroenergéticos, que deu o aceite e hierarquizou os projetos básicos da PCH Bonazera, apresentado pela recorrente. Relator diretor, Rive Barros, há dois pedidos de sustentação oral para este item. Bem, senhores diretores, esse assunto nós já discutimos em uma reunião anterior, eu tirei de pauta para poder fazer uma análise em função das apresentações da solicitação oral, e agora estou retornando a esse sistema, que é um tratamento de uma disputa de PCH. Em 10 de maio de 2011, a SGH, através do despacho 1998, efetivou como ativo o registro para a realização dos estudos de projeto básico da PCH Bonazera, pela Bonazera Energética S.A., e em 13 de junho de 2011, a SGH emitiu o despacho 2.496, efetivou como ativo o registro para a realização dos estudos de projeto básico da PCH Bonazera, por WZPAR, e considerando o primeiro registro da Bonazera Energética S.A., estabeleceu que os estudos deveriam ser entregues até 11 de julho de 2012. Em 11 de julho de 2012, a WZPAR, em 17 de agosto de 2011, e a Bonazera, respectivamente, entregaram os seus estudos. E para o prosseguimento do processo de seleção e aracenação, a SGH emitiu o ofício 1901. Em 2013, solicitou aos concorrentes e enviou dos arquivos e documentos até o dia 30 de outubro de 2013, e assaltou-se fundamental a consistência dos dados apresentados com a documentação cartorial e do registro de imóvel. Em 29 de outubro de 2013, a WZPAR apresentou documentos para fins de processo de seleção e aracenação da PCH Bonazera. Em 8 de janeiro de 2014, a SGH emitiu o ofício 57, indicou que haviam sido verificadas pendências na documentação encaminhada pela WZPAR, e solicitou à empresa que encaminhasse a manifestação e ou barra retificação das pendências identificadas para o prosseguimento da análise até 10 de fevereiro de 2014. Em 6 de fevereiro de 2014, em atenção ao ofício 57, a WZPAR apresentou informações e esclareceu que encaminharia todos os documentos já apresentados anteriormente, desta vez em originais e ou barra cópias autenticadas. E no que lhe respeita à apresentação de memória adescritiva das propriedades adquiridas, afirmou que os mesmos estão sendo elaborados, todavia não seriam concluídos até 10 de fevereiro de 2014, razão pela qual solicitou a prorrogação do prazo de forma a protocolizar em 10 de março de 2014. Em 7 de março de 2014, a WZPAR complementou as informações requeridas pela NEL em 6 de fevereiro de 2014. Em 29 de abril de 2014, a SGH emitiu o despacho 1.325, concedeu o aceite aos dois interessados a partir da seguinte hierarquização. Em primeiro lugar, a Bonaceira. Em segundo lugar, a WZPAR, substanciando o conteúdo da nota técnica 219. A WZPAR foi comunicada, através do ofício 643 da SGH, que, de acordo com o disposto no artigo 10 da Resolução Anel 343, de 2008, havia sido dado aceite aos estudos de projeto básico da PCH Bonaceira, com formalização mediante ao despacho 1.325. A interessada também foi informada de sua classificação no processo de hierarquização, conforme o critério estabelecido no inciso 3 do artigo 11 da Resolução 343. Em 19 de maio de 2014, a WZPAR protocolou recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo, face aos termos do despacho SGH 1.325. Em 23 de maio de 2014, a WZPAR protocolou petição, no qual, segundo a Lega, apresenta os originais dos documentos cartórios mencionados em seus recursos, os quais informam a impossibilidade de registro das promessas de compra e venda no cartório de registro imóvel. Em 4 de junho de 2014, a SGH emitiu o ofício 913, informou a Bonaceira a respeito da interposição do recurso administrativo por parte da WZPAR contra o despacho SGH 1.325. E, na ocasião, foi concedida à Bonaceira um prazo de 10 dias, contado a partir do recebimento do ofício para oferecimento das contras-razões. Em 20 de junho de 2014, a Bonaceira Energética S.A. apresentou contras-razões ao recurso administrativo e o deposto por WZPAR. Em 25 de agosto de 2014, o processo foi ministro de distribuído. Em 7 de outubro de 2014, a assessoria, através do memorando 1511, solicitou análise da PF Anel em relação às alegações apresentadas pela recorrente. E, em fevereiro de 2015, a Procuradoria emitiu o par de C-76, apresentando um posicionamento sobre o recurso. Em 5 de maio de 2015, a WZPAR apresentou o memorial, por meio do qual combate o entendimento consubstanciado no par de C-066 da PF, e ratifica os termos do seu recurso. Em 25 de junho de 2015, a minha assessoria, através do memorando 260, solicitou nova análise da SCG a respeito das alegações apresentadas pela WZPAR em seu memorial. Em resposta, a SCG emitiu, em 14 de junho de 2015, o memorando 289. Em 26 de janeiro de 2016, na segunda reunião público-ordinária da diretoria, o processo foi apresentado, foi apreciado, e durante a fase de discussão, resolvi, pela retirada de pauta, visando esclarecer a questão levantada pela WZPAR a respeito da regularidade de contabilização das áreas por sua concorrente, cuja propriedade é de sua controladora. Com isso, a minha assessoria emitiu o memorando 58, solicitou análise e manifestações adicionais da Procuradoria Federal. é o relatório. A primeira sustentação oral será feita pelo senhor Yuri Schmidtke Almeida Belchior-Tizi, representante da WZPAR. Bom dia, senhores diretores, doutor procurador, federal, senhor secretário. O processo da PCH Bonacera, disputa e incocorrência, ele tem levantado questões essencialmente jurídicas, de cartoriais. Nós temos a plena convicção que temos razão, e dela não abriremos mão, como nós vamos reiterar e também demonstrar que há certos equívocos, com todo o respeito à pessoa do Procurador-Geral, no seu parecer. A WZPAR é proprietária de 56% da área a ser atingida pelo reservatório, enquanto a concorrente tem apenas 20%. Todas as terras adquiridas pela WZPAR se encontram sob a modalidade de condomínio e estão devidamente registradas em cartório de registro de imóveis. Ela é a proprietária. O condomínio é legalmente estabelecido e reconhecido por essa agência, em outros precedentes, como comprovador da propriedade das terras. A justificativa da ANEL para o não reconhecimento de todas as promessas de compra e venda apresentadas residiu na alegação de que os imóveis não estão delimitados, de modo que não se haveria como garantir que aquele percentual de terras comprado atingisse justamente a área do reservatório. Poderia, por exemplo, estar na outra margem dessa propriedade. É uma alegação razoável. Só que, contudo, senhor diretor, os imóveis estão devidamente delimitados, porque os negócios jurídicos de compra e venda apresentados nessa agência tempestivamente encontram-se regularmente registrados em suas matrículas e possuem certificado de imóvel rural, atendendo a Lei 4947. Estando em condomínio, a WZPA é coproprietária dos imóveis, cujas matrículas foram apresentadas para análise. Em virtude de impossibilidade legal, por ser o módulo rural menor do que o mínimo aceitável para fazer o desmembramento dessa matrícula, não pode ocorrer a demarcação das terras alagáveis ou das fratões ideais dos terrenos adquiridos pela WZPA destinadas ao reservatório da usina. Mas as escrituras, senhor diretor, estão averbadas no cartório de registro de imóveis, o que serve para comprovar cabalmente que a maior parte dos imóveis está comprometida com a WZPA. E veja bem, senhores diretores, caso, como alegou a Procuradoria no parecer, por diversas vezes, e acredito que, no meu entendimento, foi o argumento mais forte que foi utilizado pela Procuradoria para opinar pelo não conhecimento do recurso. Qual foi o argumento? Que a WZPA não apresentou o georreferenciamento. Senhor diretor, isso é um grande equívoco. O georreferenciamento encontra-se no processo. foi apresentado pela segunda vez no processo, foi justamente o memorial descritivo, justamente com os croquis, para delimitar a área que foi anexada junto aos contratos de compra e venda, mas foi delimitado. O que não foi delimitado foi na escritura, são, no cartório, mas isso foi delimitado no contrato de compra e venda entre as partes. Ora, senhores diretores, é um condomínio estabelecido com direito real. E você tem o contrato de primidade de compra e venda com a delimitação entre as partes, com o croquis, está aí anexo ao contrato de compra e venda. Tudo isso foi apresentado nessa agência. E o georreferenciamento, a despeito do que diz a Procuradoria, foi apresentado junto com o projeto básico. O registrador do cartório da localidade fundamentou a possibilidade do registro com base na lei de registro público, conforme já dissemos. Para conferir o mesmo efeito de comprovação de propriedade, o oficial orientou a ZFA a transformar os contratos e escriturá-los. Veja bem, senhores diretores, aqui está a legislação, o artigo 691, e caso precise o entendimento proferido na nota técnica, no parecer, está-se obrigando a dar o ZEPAR a adquirir a integralidade das testes. Isso aí não é razoável. Não é razoável que ele adquira todas as testes, até porque a Procuradoria também fundamenta, e aqui há outro grande equívoco, com todo o respeito, a pessoa do Procurador, afirma que esse condomínio não é contigo. Olha, é contigo em parte, e outra em parte ele não é contigo, mas veja bem, o reservatório é contigo? O reservatório é contigo, e quando o reservatório for implementado, quando houver autógrafo de autorização, a ZEPAR vai adquirir as restantes da terra, vai fazer uma matrícula só no reservatório, senhores diretores, não há nenhuma impossibilidade de registro, como disse o seu Procurador. Então, esse registro, ele é possível, não há óbice nenhum, é um aspecto secundário, e a própria Procuradoria já disse, em outro parecer, que as questões cartoriais de desmembramento de matrícula são questões secundárias. Isso não impede a hierarquização. Senhores diretores, instituído o condomínio, a ZEPAR é proprietária de uma porcentagem referente ao todo, e esse percentual detém todos os imóveis para eles, ele tem direito real, a oportunidade erga hominis, o que não acontece, não o contrário, como vamos alegar. Alegar de modo diverso é desconsiderar as parcelas que a WZEPAR possui em condomínio, o que engloba também o terreno a ser atingido pela área do reservatório da PCH Bonacera. E, não obstante, senhores diretores, não haver individuação na matrícula do imóvel com impossibilidade legal. O Instituto do Condomínio constitui direito real, como eu disse, a oportunidade erga hominis de levantar de terceiros, não há como. A garantia dessa agência de ter a propriedade é essa. A finalidade legal de você registrar no cartório de juiz de imóveis é você opor contra terceiros. Tanto é verdade que os senhores aceitam pacificamente contrato de compra e venda preliminar averbado no aceito da matrícula, porque tem oportunidade de contra terceiros, erga hominis. Aquele vendedor não pode deixar de vender. Você compra na justiça, se for o caso. Se ele não quiser transferir em imóveis, você entra na justiça e pega o autóquio do juiz. Por isso que tem oportunidade de erga hominis. Ninguém pega essa propriedade. Ela é intocável. Sendo reconhecidas as terras adquiridas pela Dados Repar como representantes do maior percentual da área a ser atingida pelo reservatório, como procedimento de praxe do interessado e arrecadizado em primeiro lugar, este se dirige ao cartório. E aí vem essa impossibilidade. Inclusive, o cartório chega a afirmar, senhores diretores, que uma vez, tendo a autórgada de autorização, o cartório poderia, sim, fazer o desmembramento. Isso está no processo, está na ficha. Nós apresentamos o processo. E aqui está dito, ao presidente da procuradoria, do qual eu falei, a regularização da documentação cartorial do imóvel, por sua vez, deve ser vista como aspecto secundário da seleção. Ora, você está mudando o entendimento, então? Então tem que ter uma justificativa. Isso não houve nas 35 páginas do parecer que foi produzido. A bonacela energética foi declarada vencedora sem possuir qualquer propriedade registrada em seu nome. Qualquer propriedade. A norma diz que é proprietário. Aí, neste caso, vocês usaram da razoabilidade, da proporcionalidade para dizer, não, mas a controladora tem. A controlada que deveria ter, não, mas a controladora tem. Ora, senhores diretores, isso aí é direito pessoal. Não há direito real por unidade de rega homens, neste caso, pessoa jurídica, unidade de pessoas e patrimônios. Por consequência legal, doutrinária, jurídica e legal, não se tem como considerar patrimônio de uma empresa a controladora como patrimônio de outra controlada. São duas pessoas jurídicas distintas. Uma não responde pela outra, apenas se era trabalhista. Senhores diretores, a Procuradoria da ANEL fundamentou o reconhecimento com base nesse princípio da razoabilidade. Porém, não observou a isonomia e a imparcialidade ao não aplicar o mesmo princípio à situação da WZPAR. Repito-se, que se enquadra expressamente a situação de aspecto secundário, o esmembramento dessa matrícula. A não comprovação da propriedade da maior área a ser atingida pelo reservatório da usina constitui não atendimento a requisito normativo, o que deveria retirar a Bonacera do processo. Senhores diretores, estamos concluindo aqui. Se a resolução da ANEL exige a comprovação de que a titularidade da área seja feita mediante comprovação do registro imobiliário, não se pode admitir que esse mesmo critério seja desprezado a fim de se admitir que a propriedade seja de terceiros, prejudicando injustificadamente a WZPAR. sendo as terras de propriedade da hidrotérmica, a tese difundida em prol do direito de propriedade da Bonacera está amparada em um direito pessoal, não se podendo, por exemplo, penhorar o imóvel de empresa coligada ou controladora, o que somente seria cabido no âmbito trabalhista. Suponhamos, por exemplo, que a controladora entrasse numa falência. Senhores diretores, essa propriedade poderia ser penhorada. E aí, como é que fica esse problema? Como é que ela vai comprovar a propriedade? A propriedade vai ácida pública. A controladora não tem nenhum direito sobre a propriedade que está no nome da controladora, controlada, digo. A Bonacera Energética não possui sequer uma fração dos imóveis a serem atingidos pelo reservatório da usina. A Bonacera Energética possui relação jurídica indireta com o imóvel, porque depende da hidrotérmica, que é a propriedade das terras. A WZPAR possui relação jurídica direta com o imóvel, porque é coproprietária. Aliás, se os senhores mantiverem a decisão, então nós vamos ter que fazer um absurdo. A WZPAR vai ter que vender 56% das terras para quem? Para quem tem menos. A Bonacera Energética. Não é razoável, senhor diretor. Prevalece a situação que ora se combate a Bonacera Energética e teria que adquirir as áreas, como já disse, da WZPAR. Importe-se em que se notará inloco que a maior quantidade de terras alagáveis foram adquiridas pela própria WZPAR. senhor diretores, por essas ações, eu peço seja dado provimento ao recurso. Muito obrigado. A segunda sustentação oral será feita pelo senhor Celso Eduardo Medeiros da Silva, representante da Bonacera Energética. doutores diretores, doutor Marcelo, senhor secretário, demais presentes. Como representante da Bonacera, eu venho aqui defender o brilhante parecer da Procuradoria Federal e data vênia, ouso discordado representante da recorrente, porque em nenhum momento a recorrente teve a propriedade das terras. E foi bem falado na sustentação oral, a recorrente não conseguiu a propriedade porque não conseguiu o registro por impossibilidade legal. E por isso mesmo, quando a Procuradoria fala que não é um ato secundário está correta. Porque um ato secundário seria alguma exigência do registro de imóveis que fosse sanável, que a recorrente fosse providenciar, levasse ao registro e sanava. E isso poderia ser feito realmente como um ato secundário. Mas, nesse caso, não é um ato secundário. E é importante destacar isso. é uma vedação legal. A recorrente não consegue o registro por impossibilidade legal. Ou seja, ela não possui amparo legal para os registros. Se ela não possui amparo legal para os registros, por óbvio, não é proprietária das terras. Pois teria que alterar a legislação ou buscar alguma saída jurídica para tal. O que, nesse momento, não é possível. No tocante, a fala de que a Bonacera não possui a propriedade, muito bem enfrentou o assunto a Procuradoria Federal ao chamar a Resolução Normativa Anel 378 de 2009 e 389 de 2009, em que ambas, o empreendedor, o concessionário, ele é obrigado a comunicar a essa agência a sua composição acionária e a sua participação no sistema elétrico. Inclusive, até para disputas na qual é definida sobre o 1% da participação do agente, é aceito o grupo econômico. econômico. Então, me parece tranquilo que a Bonacera é a proprietária dos imóveis, das terras, pela sua controladora hidrotérmica. E isso muito bem reforçou o parecer da Procuradoria. sendo assim, para finalizar, outro ponto importante é que o recorrente trouxe infindadas petições após o seu recurso, o que não poderia ter sido feito, pois precluso o seu direito. E a Procuradoria muito bem enfrentou esse assunto e pediu que não sejam analisadas as tais petições. E aqui eu reitero tal pedido. Sendo assim, requer seja ratificado os termos das contra-razões e que seja negado o provimento ao recurso, mantendo-se a decisão da área técnica. Obrigado. Procuradoria. A questão jurídica controvertida diz respeito ao critério de desempate definido no inciso terceiro do artigo 11 da resolução 343-2008, que prevê como requisito de seleção aquele que for proprietário da maior área a ser atingida pelo reservatório do aproveitamento, com documentação devidamente registrada em cartório de imóveis. No caso dos autos, a área técnica aceitou os imóveis que estão em nome da empresa hidrotérmica, tendo em vista que essa empresa é controladora da bonacera energética e que ficou demonstrado a existência de vínculo legal prévio da empresa com a proprietária das terras. Sobre o tema, a Procuradoria tem se manifestado no sentido de que, embora ciente do princípio da autonomia que indica a separação entre os vínculos obrigacionais, patrimoniais e processuais entre as pessoas jurídicas e seus sócios, a interpretação da norma regulatória deve privilegiar o aspecto quantitativo, podendo-se aceitar terras de propriedade de pessoas físicas ou jurídicas que façam parte do mesmo grupo econômico com participação acionária na sociedade titular do registrativo. É preciso ter em mente que o termo proprietário previsto na resolução não pode ser interpretado com a mesma carga normativa que se imprime a uma legislação puramente civilista. Aqui está se interpretando um dispositivo normativo atinente à regulação do setor elétrico. Portanto, a procuradoria entende não ser razoável interpretar o termo proprietário restritivamente, sob pena inclusive de contrariar a reiterada jurisprudência administrativa da ANEL que admite a promessa de compra e venda registrada em cartório para fins de hierarquização, pois a rigor o promitente comprador formalmente não é proprietário segundo o Código Civil. E aqui cabe ressaltar que no caso da recorrente a WZPAR foram juntadas promessas de compra e venda em que constam a dimensão e a localização dos imóveis, porém os contratos não foram registrados em cartório, o que afasta a possibilidade de aceitação para fins de hierarquização. Assim, a Procuradoria reitero os pareceres 76-2015 e 104-2016, opinando pela manutenção do despacho 1325-2014 da SCG, que concedeu aceito aos projetos básicos da PCH Bonacera, apresentado pelas empresas Bonacera Energética e WZPAR Investimentos, além de hierarquizar em primeiro lugar a empresa Bonacera Energética. Trata-se de recurso administrativo interposto pela WZPAR Investimento Limitada contra o despacho da SCG 1325, que deu aceito e hierarquizou os projetos básicos da PCH Bonacera, apresentados pela WZPAR e Bonacera. A recorrente alegou ter apresentado a documentação pertinente de acordo com o disposto no artigo 11 e 3 da resolução 343, destacando que a resolução exige apenas o registro em cartório dentro do prazo de 14 meses após o primeiro registro efetivado na condição de ativo e sustentou que não há previsão na resolução 343 para exigência de memorial descritivo. Afeverou ter sido juntada toda a documentação comprobatória da propriedade do maior parte das terras. Aduziu que a nota técnica 219 da SGH ao considerar para cálculo da área apenas o imóvel de matrícula 5.529 desconsiderando os demais e incorreu em erro. Afirmou ser proporcional razoável e legal analisar o memorial descritivo e as escrituras os compromissos de compra e venda croquias e anexos que apresentam os polígonos vetoriais para a identificação dos imóveis demonstrando demonstrando que possui o maior percentual de terras relativa ao reservatório de empreendimento o que não teria sido feito pelo SGH. Acrescentou que diante da impossibilidade de registro do contrato de promessa de compra e venda apresentados ao cartório de registro de imóveis em virtude do desmembramento da área menor que 2 hectares esses contratos foram transformados em escrituras para ser possível o registro e em tal situação os croquias anexos aos contratos não puderam constar como anexos das escrituras porém estão contemplados nas promessas de compra e venda protocolizadas junto a anel a recorrência sustentou ainda que a bonacera energética não é legítima a proprietária de nenhuma fração de terra na localidade onde será implantada a PCH bonacera uma vez que as propriedades estariam em nome da hidrotérmica a controladora da da primeira a recorrida bonacera apresentou contra-razões nas quais afirmou que a hidrotérmica S.A. foi a empresa responsável pela elaboração dos estudos de inventário que faz parte do aproveitamento da nominada bonacera aduziu que a hidrotérmica S.A. é controladora da bonacera energética S.A. que levaria a aplicação do critério previsto no inciso 2 do artigo 11º da resolução 343 dispensado com assim a utilização do critério de maior propriedade do número de terra previsto no inciso 3 do artigo 11º esclareceu que a S.G.H. ao realizar a hierarquização obedeceu aos princípios da impensualidade legalidade moralidade publicidade e eficiência isso porque foram oportunizadas as duas partes interessadas no projeto S.A. bonacera as mesmas chances para corrigir as pendências e apresentarem as documentações exigidas sujetou que os compromissos de compra e venda com os croquis que definiriam a localização do imóvel não foram registrados o que implica na impossibilidade de sua aceitação para os fins do referido artigo a S.G.H. em juízo de reconsideração manteve a decisão proferida no despacho S.G.H. nº 1.325 e por meio de nota técnica 425 defendeu que as exigências normativas regulatórias da ANEL estão em coerência com as normas de registro de imóveis agrários como os afetados pela PCH Gabona Cera a localização do imóvel é menção obrigatória na escritura de um certificado de cadastro de imóvel rural conforme o inciso 5º do parágrafo 6º da lei do artigo 22 da lei 4.947 acrescentou que mesmo que os elementos identificadores constam no compromisso de compra e venda a dimensão e a localização necessária para o efeito de realização para a ANEL deve constar em cartório portanto com a exceção de um único imóvel os demais apresentados não são hábitos para se definir a área afetada pelo reservatório e nem mesmo o percentual que ocupa neste ante a ausência de suas dimensões conforme meios normativamente exigíveis e quanto a propriedade das terras da Bona Cera SH concluiu que sendo a hidrotérmica controladora da Bona Cera não há impedimento para aceitar os títulos apresentados que estão em nome da hidrotérmica uma vez que esta empresa possui vínculo prévio os critérios de desempate de um processo competitivo entre dois agentes de geração que dispusam o aceite técnico respectivo do projeto básico estão regulados e aumentados no artigo 11º da resolução 343 que aí está informado assim aqui embaixo e o ponto que eu destaco é o item 3 aquele que for proprietário de maior terra aceita gente pelo reservatório de aproveitamento da questão com documentação devidamente registrada em cartório de imóveis até o prazo de 14 meses após a efetivação do primeiro registro na condição de ativo esse é o ponto central da questão o ponto central do recurso administrativo interposto pela recorrente de respeito às exigências feitas pelo CH de que a documentação registrada junto à matrícula do imóvel no cartório de imóveis deve possuir memorial descritivo para que seja possível aferir a localização do imóvel alega recorrente que a resolução 343 em seu artigo 11º item 3 exige apenas que a documentação seja devidamente registrada no cartório de imóveis e no prazo de 14 meses de efetivação desse registro relata que a ANEL ao exigir requisito a apresentação do número adescritivo que embora seja importante para definir a alocação do imóvel não poderia desconsiderar sumariamente no cálculo da área a ser atendida pelo reservatório os imóveis que não contenham tal documento sustenta que ao de dessa forma a agência reguladora teria inovado ao exigir a apresentação de documentos não contemplados da resolução 343 a procuradoria federal emitiu o parecer 076 acompanhou o encaminhamento da APL-CGH segundo a procuradoria a solicitação de apresentação do número adescritivo que acompanha o registro de imóveis no cartório de imóveis do APL-CGH não se caracteriza inovação ou exigência destituída de fundamento legal isso porque segundo a PF é imprescindível a obrigatoriedade de serviços notariais fazendo constar a localização do imóvel na escritura dado este retirado do certificado de cadastro de imóvel rural assim concluir que a SH agiu de acordo com a legalidade a não computar no cálculo da área de imóveis recorrentes imóveis cuja localização não foi possível aferir segundo as escrituras apresentadas logo para apurar o proprietário da maior área a ser atingida pelo reservatório da PCH Bonacera faz-se necessário saber a localização do imóvel contudo de acordo com a nota técnica 425 da SH nas promessas de compra e venda juntadas pela recorrente constam a dimensão e a localização necessária para efeito de hierarquização para anel porém estas não foram registradas em cartório o que afasta a possibilidade de aceitação para fim do artigo 10º item 3 da resolução mencionada dentro do encaminhamento novo memorial por parte da WZPAR solicitei nova avaliação da SH em resposta a superintendência informou que não identificou nenhum fato ou argumento diferente do já abordado pela nota 425 da SH e também pelo parfei 76 da PF da NEL para ser mais preciso a SH indicou os parágrafos em que estariam as respostas a cada um dos questionamentos apresentados pela empresa por fim a SH manteve o seu entendimento já manifestado na nota técnica e ratificado pela procuradoria a própria recorrente a limite nas folhas 178 barra senhora de P1 o volume do exausto do processo 48.500 002518 barra 2001 de 64 que tendo em vista a importidade de registrar os imóveis de compra e venda transformou os contratos em escritura e os croquis anexos aos primeiros não puderam constar como anexo da escritura registrada no cartório a menos que fosse confeccionada uma escritura em condomínio ou seja não houve impedimento total para que o devido registro das informações referentes à localização das áreas correspondentes às frações de imóveis adquiridos pela WZPAR na escritura na forma de dia pela NEO a recorrente poderia ter sanado o problema caso tivesse atendido as exigências cartoriais que são ali as atividades regulatórias e não o fez conforme se manifestou a PF no parque C304 lembrou que cabe a interessada de exigência junto aos cartórios de registro de imóveis nos termos da legislação pertinente um resumo com a exceção do imóvel de matrícula 5.529 não foi possível aferir o devido registro em cartório das frações de terreno que a empresa possuía sobre os imóveis apresentados a partir da documentação apresentada pela WZPAR conjuntamente com o seu posicionamento sobre a área atingida pelo reservatório com isso tornou-se impossível aceitar sua contabilização para fim de hierarquização adicionalmente a WZPAR questionou a validade da consideração dos imóveis apresentados pela Bonacera Energética S.A. isso porque a escritura de compra e venda por apresentada possui como titular hidrotérmica controladora da Bonacera sobre a questão o PFF concluiu que está demonstrado a existência de vínculo legal prévio entre empresas de acordo com o parecer 224 e diz que em observância ao interesse público e ao princípio da razoabilidade e ao vínculo prévio existente das empresas hidrotérmica S.A. e Bonacera Energética S.A. e no caso de análise não se vilumbra impedimento legal a aceitação das terras em nome da hidrotérmica S.A. para fins expostos no artigo 11 da resolução 343 tal questão não havia sido objeto de dúvida por parte da ANEL uma vez que é a análise das decisões já tomadas anteriormente entretanto na revelação do processo iniciado em 26 de janeiro de 2016 na segunda reunião pública ordinária a questão gerou dúvida durante a fase de discussão o que me levou a retirar o processo de pauta para aprofundar a análise nesse ponto específico do recurso observando os precedentes da aplicação do critério e a aquislação presente no inciso 3 do artigo 11 da resolução 343 nota-se que a ANEL passou a aceitar a interpretação ampliada de tal dispositivo no sentido de considerar suficiente a comprovação pelo interessado de que as áreas atingidas pelo reservatório estarão disponíveis ao empreendedor em caso de implantação da usina e mediante compromisso prévio entre o empreendedor e o proprietário do imóvel cujo nome está registrado em cartório ou seja o termo propriedade contido no regulamento foi lido em um sentido amplo sem contudo dispensar o devido registro em cartório da localização das áreas atingidas pelo reservatório elencada pelo empreendedor como livro de barreiras para a implantação do empreendimento uma vez que o princípio do critério é dar preferência ao empreendedor que tiver menor dificuldade para a liberação das áreas a serem atingidas pelo reservatório com isso foram aceitas para a contabilização áreas de terra cujo uso era garantido por exemplo mediante contrato de promessa de compra e venda previamente firmado também foram aceitas áreas de terra cujo proprietário não era o empreendedor mas terceiro com vínculo claro e prévio comprovado como por exemplo pessoa física e sócia de empresa de pessoa jurídica detentora do registro para a elaboração do projeto básico e nesse contexto não vejo substancial diferença que impeça a concessão de tratamento semelhante ao já concedido pela ANEL a outros casos para os casos de imóveis apresentados pela Bonacera Energética S.A. questão de propriedade da sua controladora ocorre que inicialmente a referida ampliação da interpretação do conteúdo do inciso 3 do artigo 11º da resolução 343 se deu para viabilizar a promoção da hierarquização sobretudo em caso em que a concorrência resultaria em empate dos concorrentes por não terem nenhuma área de terra devidamente registrada em cartório em seu nome a justificativa para adotar a interpretação ampliada do critério da aclaração foi o atendimento ao interesse público e a razoabilidade na busca de solução especialmente quando houvesse um impacto no procedimento por fim cabe registrar que a hidrotérmica arguiu o direito de preferência por ter sido titulado os estudos de inventário da Rio Arexim entretanto a CH e a PGE esclareceram que o citado direito de preferência só se aplica aos titulares dos estudos de inventário que é solicitado o registro após a publicação da resolução 343 a senhora hidrotérmica não faz jus ao direito de preferência do potencial inventariado diante da consulta adicional realizada por assessoria a PF emitiu o parecer 076 em 2015 por meio do qual ratificou o entendimento apresentado no parecer 224 e assim concluiu que a decisão proferida no despacho do PSH de 1305 que concedeu o aceite aos projetos básicos da PCH Bonacera apresentado pela empresa Bonacera Energética SA e WZPA investimento limitada além de hierarquizar em primeiro lugar a empresa Bonacera Energética observou dispositivos regulamentados ao longo da instrução tendo sido proferido de acordo com a legalidade desta forma entendo que deve ser mantido o critério de hierarquização utilizado no despacho SH 1325 2014 dentro do exposto do processo 48.500 002518 2011 dígito 34 e o 2016 2011 dígito 11 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela WZPA contra o despacho SH 1325 2014 com vistas a manter a hierarquização estabelecida no referido de espaço é o voto em discussão é que realmente acho que essa essa discussão em torno dessas disputas especialmente de terra acho que não vai deixar saudades quando nós tiver tivermos migrado todo o procedimento para a nova forma que realmente a gente acaba entrando numa seara que talvez não fosse desejável entrar mas temos que entrar em função de que a regra se estabelece e aqui é uma situação estritamente jurídica se a documentação tem validade ou não se a procuradoria se manifestou então seguimos a manifestação da procuradoria ok em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a diretora decidiu por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela WZPAR quanto o despacho SGH 1325-2014 com vista a manter a hierarquização estabelecida no referido despacho próximo item E aí Obrigado.